Muito bem, nossa reportagem conversa com Tiziana e Cristina, que é mãe do pequeno João Pedro. E eu quero que você conte para a nossa reportagem do que está havendo com a família de vocês. Bom, João Pedro nasceu de sete meses em Patos, no município de Patos. E ele teve que ir para a UTI porque ele nasceu com insuficiência respiratória. E com dois dias ele pegou a infecção hospitalar. Aí foi onde ele teve três paradas, quatro convulsões, apneumunia, fez quatro transfusões de sangue. E ele teve oito infecções hospitalar e teve aminigipo. Para você que é mãe, como é que é? Conta para a gente como você se sente, né? Ter um filhinho tão pequenininho já passando por essa situação. Ah, é difícil, né? Pede força a Deus. Porque a vida da gente é estar em hospital, lutando com ele, que ele precisa de cuidados especiais todo dia. E a família sempre unida? Com certeza, sempre. Aí agora pouco a gente descobriu que ele perdeu 10% da visão, tem catarata, vai ter que fazer uma cirurgia e perdeu a audição. E foi, o médico indicou o implante coclear para ele voltar a escutar. E com certeza as expectativas de vocês, né, dos pais, são muito boas, né? Com certeza. Tendo fé, né, já venceu tanta coisa. Vai vencer mais ainda. Em nome de Jesus. É, e nossa reportagem também conversa com o Ari, que é o pai também do pequeno João Pedro. O Ari, para você que é pai, como é que você encara toda essa situação? Primeiramente é força a Deus, né? Porque a luta sempre é constante, né? Direto, né? Se a pessoa for fraca, a gente vai cair na depressão, mas a gente tem Deus no coração e luta. Lutar, lutar sempre e desistir nunca. E sempre de cabeça erguida para as batalhas que virão, é isso? Com certeza, a gente está de braços abertos, né, para tudo que vem. Sempre tem alguma coisa. Estávamos tratando de uma coisa, estava tudo resolvido, aí já veio outro problemazinho. Mas graças a Deus, com a força dos amigos também, né, que a gente tem tanto de conselho, né, de força. Ari, tenha calma, tenha paciência, tenha fé em Deus. Isso ajuda muita gente, né, no dia a dia. Apesar que tem gente que aproveita esse momento como aconteceu. A gente fez até uma campanha aqui também, nosso amigo Charles, que pegaram o número da conta, né, e postaram um folder lá do João Pedro. E estava recalhando dinheiro para outras pessoas, e a gente não teve nem acesso. Aí foi que nosso amigo Charles aqui da redação, que nos pediu outro número, não, e colocou essa notícia, né, despertando os amigos que querem colaborar com a gente, entendeu? Bom, Ari, para você, né, que quando recebeu o primeiro diagnóstico, né, como foi para vocês, no caso, você pai e a sua esposa? É, assim, a gente nunca, eu nunca, a gente nunca passou por isso, né, na verdade. E quando a gente recebeu essa notícia, a gente pediu força às pessoas mais velhas, né, que até pessoas que já tiveram crianças com esse problema, basicamente, não basicamente o mesmo problema, mas, né, ali, disse, não, Ari, mas tenha paciência que tudo do meu filho, aí foi contando a história, meu filho nasceu de seis meses, passou não sei quanto tempo na UTI, então tenha fé em Deus que tudo vai dar certo. E é isso aí que a gente mantém, né, a paciência, a calma, às vezes dá vontade da gente de desistir do mundo na realidade, mas a gente, com a força de Deus, supera tudo isso. E para você, Tosiane, como foi que você que é mãe, a gente sabe que mãe é muito importante na vida dos filhos, né, quando você ficou sabendo o primeiro diagnóstico do pequeno, qual foi a sua reação? O primeiro diagnóstico que a gente ficou sabendo é que ele tem a hidrocefalia, que a gente lutou, 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 quando foi para fazer a cirurgia dele, que bateu uma ressonância, ele não tinha mais, tinha nascido um tumor na cabeça dele e tinha chupado a água. Aí o segundo foi a visão, que não foi nem tanto, porque tem como ele recuperar, mas o que, quando o meu mundo acabou, foi quando o médico falou para mim que ele tinha perdido a audição, que a meningite tinha tirado a audição dele, aí eu fiquei desesperada, de bom pessoa. Aí o médico, para mim, dá a notícia, chamou a psicóloga para conversar comigo, mas eu vim de lá até aqui chorando e pedindo força a Deus, que é difícil. A gente vê que você narrando a história e fica até emocionado, não é isso? É, porque é difícil, né? Só sabe quem passa. Oticiana, agora o pequeno João Pedro tem uma cirurgia marcada para fazer em São Paulo, é isso? É, um implante coclear que foi indicado. Só faz em São Paulo, porque aqui, pelas regiões, é 100 mil reais a cirurgia. E eu estou na justiça, coloquei na justiça, lutando com as passagens e os gastos, porque foi negado. O Estado negou tudo. Aí a gente está na luta, que a gente não tem condições, não tem de onde tirar. É muito o gasto. É muito o gasto.